Fala galera do Brejamaníacos! Hoje vamos de cara a cu! Cerveja do touro! Preta, forte, bonita e gostosa! Ah, garoto! Será? Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal! Olá, Brejamaníacos agora com essa cerveja tradicionalíssima no Brasil. Cerveja Caracu. O nome vem de uma raça bovina que foi criada no Brasil Colônia, de pelo avermelhado e liso, um touro forte, que ganhou essas características aqui no país a partir do Brasil Colônia. É uma cerveja que tem muita empatia com o povo brasileiro. Ela é tida como uma cerveja afrodisíaca, quando servida com amendoins. E também existe, reza a lenda, que ela servida com ovos melhora a... Uma loucobroca a noite toda. Não, melhor a produção de leite das grávidas, entendeu? Então, é... É uma cerveja criada em 1899, na cidade de Rio Claro, e hoje pertence ao grupo... Que grupo? Que grupo? Que grupo? Ah, bebe! É, cara, a cerveja mística, né? O estilo dela é uma cerveja stout, uma cerveja forte, um pouquinho puxada no amargor, e com mal de estorrados e pouca doce cara. Seria uma coisa que me deixa intrigado aqui, cara. Alérgicos. Dois pontos. Contência e evada. É. Que informação revolucionária. Revolucionária no nosso canal. Só vê essa informação aqui no Brejo Maníaco. Dicas do nutricionista país. Olha que coisa feia, cara. Questão do Enem, né? Questão do Enem. Olha que coisa feia. Saque. Aí tem um número embaixo. www.scol.com.br Skol, cara. Pelo amor de Deus, cara. Já começou mal, né? Essa cerveja harmoniza com o quê? Com nada. Com leite, cara. Leite. Cerveja de azeite de gostal, você realmente harmoniza com algum tipo de sobremesa. Pode harmonizar com cerveja de creme, brownie. Leite condensado. Mas aqui no Brasil você harmoniza com outra coisa. Com ovo, abeduí. Ah, tá. Se ela for dizer que ela vai harmonizar com o quê? Com o quê? Aí pensou o que dá, que é o copo de Coca-Cola, né? Carbonatou muito bem. Caraca. A espuma densa e de boa qualidade. Vocês vão fazer isso comigo, não, cara. Vamos beber. Por que vocês estão fazendo isso comigo, cara? O quê? Essa cerveja não deve ser boa, não, cara. Então, ela carbonatou com um copo de Coca-Cola. Aqui, cara. Minha carbonatou nada, cara. Olha o medo, cara. Olha o medo, olha o medo. Não, não, não. Não bota mais não, não bota mais não, por favor, cara. Aqui, aqui. Aí, cara, carbonatou nada, cara. Caraca, a impressão que dá já mudou. Mesmo as Coca-Cola. Carbonatou sim. Carbonatou. Parece aquele que não deu certo aqui, aquele café gelado. Caramba, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos aqui. A cor é de uma stout. A espuma é de qualidade. A cor é de uma sweet stout. Sweet stout. Sweet stout. Aroma. Aroma, ela não tem aroma de... Não tem aroma, não tem aquele aroma de... Não, tem aroma... Não, tem aroma... É com malte torrado, né? Torrado, torrado, isso que eu ia falar. Tem um cheirinho de malte torrado. Vocês estão com o fato bem apurado. Você está com o nariz entupido, cara. Eu não. Não, tem o nariz entupido, cara. Meu nariz entupiu pelo cheirinho do hepta. Eu estou com a lembrança da Porra, que nós bebemos lá na Voodoo, né? Boa. Estou com a lembrança da Flores. Vamos lá. Cara... Posso te dizer uma coisa? Refrigerante. Não. Ingredientes. Ah, Renato. Refrigerante, cara. Ingredientes. Cereais não montados, carboidratos, lúpulos, malte torrado, corante e caramelo. O caramelo está bem evidente aqui. O caramelo. O caramelo sobressai. Não pode dizer que bebe de novo. Você sente o caramelo. A pessoa faz dieta a semana toda para tomar caramelo puro, cara. Acaba de afundar a cerveja. Dê sua nota, Renato. Caramelo. Caramelo, cara. Assim, porra. Caramelo. Na boa. Tá bom, cara. Você falou sete vezes de caramelo, cara. Caramelo. Dá sua nota. Caramelo. E vamos acabar com isso, cara. Pelo amor de Deus, cara. Eu prefiro chegar num cafezinho e pedir. Bebe, liga pra lá. Café. Caramelo. O café é sabor de caramelo. Porque a cerveja não entrega a cerveja. Nota 3. Fábio, por favor. Olha, eu confesso que em alguns sites que eu fiz a minha pesquisa sobre a cerveja, ela é tida como uma cerveja. Alguns dizem que é sweet stout e outros dizem que é tipo stout. Isso aí, cara. Eles dão desculpa de alguma variação pra dizer que não é uma stout. Por quê? A stout, ela tem que ter um sabor que remete ao café e ao chocolate. E ela tá remetendo ao caramelo. Caramelo. Mas eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu gosto. Eu gosto da caracu. Por mais que tenha... Você gosta que eu vou dizer. Sub 40. Valeu, por favor. Sua nota, cara. 10, é isso? Não, não, não. Eu vou dar uma nota 7. Por favor, parabéns. Sendo muito legal com a caracu, porque é uma cerveja que eu gosto. Cara, eu não gosto. Que eu consumo em casa. Eu acho que é uma brincadeira legal pra um dia assim de... Opa, opa. Às vezes você gosta... Quarta, maiores de 18 anos, cara. Agora é uma brincadeira pra dizer, cara. Tá bom. Eu vou dar uma nota aqui. Apesar de estar fora do estilo. Eu gosto da caramelo. Não tem gosto de cerveja, não tem carbonotação. Pelo menos na minha não tava. Gosto muito forte de... Acabou aí, pessoal. Muito forte de doce. Não curti. Parece refrigerante. Refrigerante sem... Coca-Cola sabor caramelo. Não, Coca-Cola. Quando você bota Coca-Cola, fica muito tempo na geladeira, fica sem gás. É o gosto disso aqui. Nota 1. Eita. 1. Muito ruim. Então... Galera... Se for dirigir... Não beba. Não beba. Se for beber caracu... Não me chama, gente. Não me chama. Valeu. Não me chama. 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 Obrigado.